Hoje nós recebemos o professor Roberto Romano, professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que vai nos ajudar a decifrar um pouco mais essa visita, o significado dessa visita e o significado desse papado. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, nós estamos conversando há pouco sobre a tese do senhor, sobre o Estado e a religião aqui na América do Sul. De que forma a igreja, o papel da igreja se manifesta, o que há de particular na atuação da igreja na América do Sul ou na América Latina em relação à igreja em outras partes do mundo? Em primeiro lugar, a igreja na América Latina e sobretudo no Brasil, ela está em franca tarefa de reconquista da sociedade. Para ela é fundamental esse ponto. Estudos feitos nos anos 50 do século XX, por sociólogos como Tales Azevedo e outros, mostravam que a religião católica estava condenada, se medidas não fossem tomadas, estava condenada ao desaparecimento sociológico. O senhor acredita que é possível a gente já imaginar o que seria um saldo, um balanço dessa visita, desse novo Papa ao Brasil? Eu acho que é ainda muito cedo. Eu acho que nós devemos esperar, inclusive depois de um mês, depois dessa visita, para verificar o que aconteceu na igreja, o que aconteceu no Estado, o que aconteceu na sociedade. Os indícios são interessantes, mas eu acho que tem muita gente confundindo capacidade de comunicação, capacidade de expressão com modificação de procedimentos. Acho que o Papa Francisco tem sido muito carismático, tem aberto muitas possibilidades, mas nós não temos, salvo na sua primeira pergunta já estava proposta essa questão, salvo a certeza de que ele não quer que a igreja seja refém de governos e de Estado no Brasil. Isso está muito claro. Agora, fora isso, eu acho que é preciso realmente ter a paciência para ler o que está ocorrendo.